Música Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, beleza? O Pequi serão bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui pra começar uma série com o Peixe Então pessoal, bom pessoal, hoje tamo aqui de novo né pessoal Ah Peixe Não é pessoal? Não Não Então é mais de uma pessoa? É, eu e você, eu e você, o Luiz Não, nada de o Luiz O Luiz é real na sériezinha Não é nada É sim Se é real esse vídeo tem que pegar mais de 15 mil likes É o que? É Se o Luiz é pra ser real tem que ter mais de 15 mil likes Então tem que pegar mais de 15 mil likes É É É então Como é que tem? Será que vai ser real, Peixe? Então né Então né, depende da galera né Então, então galera, a gente não tem um nome pra essa série ainda Eu ia chamar ela de outra coisa, mas ia ficar estranha Ia chamar de o Luiz né? Nada a ver mano O Nico ia chamar de batalha de casal mesmo Bom, como que vai funcionar galera? Vai ter 25 quartos né? O nome do mapa é 25 jones O que que foi? Tá me levando pro quarto, como assim? Tô levando pro quartinho mesmo, nem paguei o cheeseburger Nem paguei o cheeseburger E o cheeseburger E o cheeseburger? Também não Nem uma coxinha? Não O Nico não dá uma coxinha mesmo E a gente vai ter desafio tipo de lógica, meio que de pensar pra gente De LOL eu gosto Ai Luiz Não é de LOL não? Ah tá, desculpa Não E a gente vai ter que ter desafios pra passar, vamos começar, Peixe Vamos então Você nem liu as regras, volte, volte Cadê você? Você tá no level 1 Ah, é uma pé de uma pessoa, vai, vai Mas tem que pensar Como a gente vai sair desse quarto, Peixe? Tem aqui no cantinho Tem uma alavanca aqui É sério DTP Eu achei que ia ser mais difícil, Peixe Ó, tem alguma porta por aqui Calma, vamos ver Peixe Peixe Esse aqui é o homem da construção aí, Peixe Pera Então, lê aí pra nós Lever's like to hide the evil army place Ei Ei Hã? O Wizz é real atrás do fogo mesmo Vai dar TP em mim Ah mano, mentira que essa... Não, pera Ih 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 Ih, tem um diamante aqui Mas tem que abrir essa, Luiz, ó Ei Você me prendeu, Luiz Você me prendeu Valeu, falou Não, não, não Fui embora Vai deixar o preso mesmo Clica aí no negócio, por favor Por que você fica preso também? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, tô Por favor Vai dar TP aqui, vai ouvir Ah, mano Ó Caraca, que facinho Mas não acabou, Luiz, se leva, não acabou Ixi, as três portas, Luiz Você já viu? Tá pegando aquela brincadeira? Que brincadeira O que que tem atrás da porta número 1? Nada Na porta número 2? Nada Ó, a gente tem que acertar O correto, como é que é a sequência correta dos botão, deixa eu ver Que botão? É sério isso? 1, 2, 3 3, 2, 1 2, 1, 3 3, 1, 2 2, 1, 3 1, 3 1, 3 2 2 1, 3 Ih, acertou! Acertou! Ô, Luiz é muito real Vem, vem cá, vem Vem cá, vem Agora acho que é um difícil o negócio Acho que tu tem que ir junto comigo ali Sobe junto Ah, já sei, já sei, calma Aqui, aqui, oi Fiquei numa alavanquinha ali em cima, abriu um, ó Tchau, peixe Não faça, não faça, seu negativo Mano, tá muito fácil daqui, hein, peixe É Então, né Tinha um diamantinho aqui, né Então, né A gente tá com o diamantinho ali, né Hum, eu acho que eu sei o que a gente tem que fazer Por quê? Ah, calma, talvez Não Calma, tinha aberto Vai de novo, vai de novo, tinha aberto Tinha aberto? Vai Ó, agora eu clico Vai, fica ali Ah, calma, não, não, não faça Ah, calma Oh, filho Ah Eu tô Bem Tri Tá rindo do que, ô, palhaço? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Luiz Coloca o diamante ali Parece que o jogo virou, mano Não é mesmo? Tô meio triste Parece que o jogo virou, não é mesmo? E agora, velho? Uma savana? E agora, peixe? Uma savana? Sarraana? Mas... Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto E tem um botão aqui Ah, abriu, abriu Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Você já abriu esse? Ih, aqui, ó, escadinha O que que você fez? Eu cliquei no botão, não dá, velho E agora? Sai, Wolf Não mexa, não mexa no mapa Não mexa Tu, tu, batidão Tu, tu, tu Nada de batidão pra você hoje Sai, meu Sai da minha frente Cadê o botãozinho? Ih, tem um buraco aqui, Luiz Ah, tem uma salinha aqui Off Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ah, também existe Ah, já sei o que tem que fazer Tem que ir a... Clicar essa daqui Clicar lá dentro Clicar lá, vai lá Nego tava esperando o outro entrar mesmo Nego acha que eu não sei brincar mesmo Tem uma sequência certa, pera É assim Então, né, a gente tá bugando o joguinho aqui Luiz, não, pode, pode, pode Tá, por que que o botão não tá abrindo o rolê? Abre o rolê, abre Abriu Troca Não vai não? Eu acho que não Será que tem que puxar aqui? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Abra 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 cadabra, adeus, Wolf Luiz morreu? Luiz, não, tá bom Você conseguiu passar? Você conseguiu passar? Não, não dá pra ver, irmão Clica ali no botão rapidinho Clica no botão Clica no botão Clica no botão Calma que ele tinha aberto alguma coisa ali Aqui, aqui, ó Clica de novo Aqui Bum, 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 bum Positivo, positivo Vai Parece que o jogo virou, não é mesmo? Troca Troca Esse eu sou bom, ó como eu sou bom Mano Mentira, como você sabia? Mano, eu sou God, mano Mano, como você sabia? Sabe qual é meu segundo nome? Como você sabia? Sabe o que é meu segundo nome? Como? Galeck E o primeiro? Cami Camaleck Mas galera A gente vai ficar com esse primeiro episódio por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Parece que o jogo virou, não é mesmo? 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 Então eu espero que vocês curtam aí E deixem aquele like aqui embaixo que é muito importante pro vídeo e pro canal O canal do peixe tá na descrição E agora vamos ver lá, o hashtag golpen Fui sem entender, né? Mas ok, né? O jogo virou, não é mesmo? O jogo, não O jogo perdeu, não é mesmo? Então é isso aí galera, um beijo, um abraço e tchau!